Cada dia, desde que nós iniciamos esse momento de isolamento, de distanciamento social, a gente tem produzido, através dos membros da nossa igreja, devocionais diários. Cada dia, nós encaminhamos para membros e congregados da nossa família, da nossa igreja, através das redes sociais, um devocional. E esses devocionais são escritos pelos próprios membros da igreja, com texto bíblico para reflexão, mas também um testemunho pessoal daquilo que o texto da palavra de Deus se aplica a cada vida, a cada situação. E o devocional de hoje foi escrito pelo nosso missionário Jacó. O Jacó é um missionário venezuelano, ele chegou aqui da Venezuela, proveniente da Venezuela, e hoje é nosso missionário na congregação em Pio Nono do Piauí. Pio Nono já fica ali, depois de Picos, indo no sentido de Pernambuco. E o devocional de hoje é, então, de autoria do missionário Jacó. E eu quero compartilhar com você o que ele escreveu, que é um testemunho da sua própria vida. Então, se você pode abrir a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 7. Eu quero ler os versículos 1 a 13, e Jacó quer mencionar especialmente o verso 12, mas para você compreender o contexto daquilo que ele escreveu, então eu vou ler os versículos 1 a 13. Abra aí a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, e me acompanhe nessa leitura que diz assim. Vieram, pois, os homens de Kiriath e Jearim, tomaram a arca do Senhor e a levaram à casa de Abinadab, no peiro. E conseguiram, e consagraram a Eleazar, filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. E desde o dia em que a arca ficou em Kiriath e Jearim, passou-se muito tempo chegando até 20 anos. Então, toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo, Se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor, e servi a ele só. Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os balins, as astarotes, e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se, pois, em Mispá, tiraram a água, e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram o chefe dos filisteus contra Israel. Ao saberem disto, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, o nosso Deus, por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e ofereceu o inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus, e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Beticar. Então Samuel tomou uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados e não mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. Perceba o destaque que o nosso missionário Jacó faz. Ele destaca o versículo 12, quando Samuel, então, naquela situação de batalha, em que Deus intervém em favor do seu povo, ele então pega uma pedra e ele a coloca ali e diz, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. O que esse texto fala ao coração do missionário Jacó? Ele disse assim, Recebi a Jesus como meu único salvador aos 25 anos de vida. Desde muito cedo, na minha vida, como crente, trabalhei na igreja, desempenhei várias funções dentro da organização dos jovens e na área administrativa. Pouco de tempo depois, comecei a participar no trabalho em ponto de pregação, dividindo meu tempo com o trabalho secular e a minha família. Continuei no cuidado de pessoas, em um povoado menor e sem fonte de emprego, cuja renda principal era a reciclagem informal no lixão e, em menor proporção, infelizmente, a venda de drogas. Eu pregava para eles que tinham que descansar em Deus, confiar em Jeová Jiré. Eu sempre falava a eles, Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuidará de vocês. Primeiro de Pedro 5, 7. Ou então dizia a eles assim, Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Ou seja, seja fiel no dízimo e Deus lhe abençoará. Isto era fácil para mim dizer para eles, porque eu tinha uma posição cômoda. Eu era engenheiro, sou engenheiro, concursado como professor de uma faculdade federal, salário bom e seguro no final de todo mês. E aí o Jacob diz assim, Infelizmente, a crise chegou no meu país, a Venezuela. Venezuela, vieram os roubos, perturbações, corrupção, e tudo ficou um caos, inclusive o setor da saúde. Crise social em que pouco a pouco o salário foi sendo reduzido pela inflação. Eu já era pai de duas crianças e minha esposa estava grávida, sem planejamento nenhum. Veio a crise. Então ele diz, nós decidimos migrar para o Brasil. Vejam, ele era professor universitário, a sua esposa tem mestrado, era professor universitário. E aí, de repente, a crise chegou na Venezuela, como todos nós conhecemos pela mídia, e eles ficaram nessa situação, e ele como um crente, um líder de uma congregação, num bairro muito pobre, e dizia às pessoas daquele bairro para confiar no senhor, que o senhor supria, que o senhor abençoava quando eles fossem fiéis na entrega dos seus dívidos, apesar da pobreza. E agora ele diz, a crise chegou, o salário dele começou a diminuir pela inflação, e de repente eles decidiram largar tudo na Venezuela e vir para o Brasil. E ele diz assim, nós migramos para o Brasil, moramos sete meses em Boa Vista, sem emprego, com três crianças, e as contas normais de qualquer lado. Na igreja onde congregamos, em Boa Vista, nos deram a oportunidade de sermos zeladores e receber uma pequena oferta. Eu já não era mais o concursado federal do meu país, mesmo assim, jamais atrasamos o pagamento de qualquer conta, fosse de energia, de água, ou mesmo do aluguel. Nunca comprei fiado no mercadinho da esquina, e melhor ainda, jamais passei fome. Foi o Deus provedor, o Jeová Jirê, que eu ensinava naquelas congregações da Venezuela, que me sustentou. Nós colocamos a nossa fé nele, e ele nos testou, mas nós nos mantivemos fiéis. Nosso Deus cuidador, deu tudo o que precisávamos, o tempo todo. É fácil, às vezes, para a gente dizer assim, né? Seja fiel. É fácil para a gente, às vezes, ver alguém com Covid, à beira da morte, a gente dizer, confie no Senhor. Mas quando a Covid nos alcança, ou quando o desemprego chega à nossa porta, aí é a hora da gente experimentar o que nós ensinamos. Outro dia, eu compartilhei com você aqui o testemunho do irmão Regidário. Regidário é um novo crente lá de Alegrete, do Piauí. E a situação dele era muito parecida com a situação do Jacó, nosso missionário em Pio IX. Regidário diz, eu estava confortável, tinha um bom emprego, um bom salário, mas, de repente, a empresa que eu trabalhava fechou as portas, e eu fiquei desempregado, e aí eu tive que entender claramente o que era negar a mim mesmo e ser crucificado com Cristo Jesus. Essa é a mensagem que o Jacó nos passa. Ele diz assim, na prática, eu vivi a palavra Ebenezer, o fato real de até aqui o Senhor nos ajudou. Descobri que meu significado é só nele, que minha vida era ele. Com o tempo, mudou a situação. Arrumei um emprego no Piauí. Então, ele veio de Roraima para o Piauí. Mas ele diz, perdi o emprego aqui. Arrumei um novo emprego e também perdi o novo emprego. Mas sempre lembrando e vivendo o que eu ensinava, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Deus realmente nos trouxe aqui por sua mão. Deus é fiel com a minha família. Só ele é o Senhor. Deus abriu meus olhos e aprendi a confiar verdadeiramente em suas promessas. Ele é quem nos dá tudo. Portanto, devemos ser bons administradores. Peço a Deus que eu não esqueça as suas obras na minha vida, que lembre sempre em todas as crises que ele não muda e que me sustentará sem importar a situação. Veja bem, Jacó estava em Picos. Eu não conhecia o Jacó. O pastor Jair veio para Teresina transferido do seu trabalho e o pastor Jair então chegando na nossa igreja disse, olha, eu quero congregar aqui, eu quero apoiar a obra missionária da primeira igreja e ele ficou conosco. Então, nós pedimos que ele se tornasse o nosso pastor de missões. E o pastor Jair disse, Gilvan, eu conheço um venezuelano lá em Picos. Ele foi missionário lá na Venezuela e nós estávamos numa situação difícil de obreiro lá em Pio IX do Piauí. E ele disse, olha, ele fala a língua com dificuldade, a esposa fala um pouco melhor, mas são servos muito fiéis. E assim foi que eu conheci o Jacó. Final do ano passado, eu disse, vamos trazer o Jacó para o nosso encontro dos missionários. Em novembro, o Jacó veio, ele e a Sara, a sua esposa, participaram daquele encontro conosco na primeira igreja. e nós então apoiamos com a família para mudar de Picos para Pio IX. E lá eles estão desde novembro, chegaram lá no final de novembro e início de dezembro e aí quando foi já março, estava tudo fechado. Mas apesar da dificuldade da língua, apesar de tudo isso, o Jacó é um missionário que não desiste, ele tem feito contatos com o mundo todo via internet, está indo nos povoados e pregando o evangelho e o testemunho dele é esse, é Benézer, até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor é fiel, não esqueça isso. O tempo pode ser difícil, mas o Senhor é fiel. A dificuldade pode ser grande, mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O texto onde está esse versículo 12 que o Jacó fez a leitura para a gente, é o texto de 1 Samuel, capítulo 7, e se você perceber, é um momento em que o povo de Israel tem a arca que era a presença do Senhor longe deles e eles começam a sentir saudade da presença do Senhor. Assim como nós sentimos saudade de estar no templo, adorar a Deus, eles também estavam assim. E então Samuel diz, olha, se vocês se voltarem para o Senhor, se vocês abandonarem os seus ídolos, se vocês se consagrarem ao Senhor, então eu vou clamar a Deus por vocês. E foi assim que eles fizeram, irmãos, consagração, santificação, abandonaram os ídolos, jejuaram, pediram perdão. Mas quando os filisteus inimigos ficaram sabendo que eles estavam lá em situação de fragilidade, armaram o seu exército e foram para lá para atacar o povo de Deus. E quando o povo de Israel ficou sabendo que os filisteus estavam vindo, eles se viraram para Samuel e disseram clame ao Senhor por nós. eles não tinham condições de entrar naquela batalha, eles seriam derrotados. Mas Samuel vai clamar a Deus e vai fazer sacrifícios ao Senhor. No intuito de dizer Senhor, nós dependemos do Senhor e só do Senhor, não dependemos da força humana, não dependemos do exército, nós dependemos do Senhor. e quando ele busca o Senhor, os filisteus estão chegando achando que vão ter presa fácil, achando que vão ter vitória fácil. O Senhor manda uma tempestade sobre aquele exército e há trovões e há raios sobre aquele exército e eles se debandam e são derrotados. Por quê? Porque o Senhor era com o povo de Israel. Então Samuel vai fazer ali um memorial e esse memorial é assim, é Benézer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ah, meu irmão, pensa nisso. O que o Senhor espera de nós é que abandonemos os ídolos, é que nós limpemos o coração, é que nós nos dediquemos a ele, é que nós dobrimos o joelho em jejum e oração, que ele nos perdoe e que a gente se aproxime dele e quando fizermos isto nós vamos experimentar o que o Jacó disse, eu estou experimentando. É Benézer, até aqui nos ajudou o Senhor. Jacó, nosso missionário, venezuelano, professor universitário, esposa, professor universitária, com mestrado, e de repente precisam largar a família, largar tudo, e sair numa peregrinação para atravessar fronteira sem nada, simplesmente eles dois e os filhos pequenos. Mas ele diz, o Senhor nunca nos deixou faltar nada, nunca deixamos de pagar o aluguel, nunca deixamos de pagar a água, nunca deixamos de pagar a luz, nunca compramos fiado no comércio, o Senhor nos sustentou a cada momento. e ele diz, o que lhe basta é o Senhor, o que basta você é o Senhor, o que basta a mim é o Senhor, ele é o que nos basta, ele é o Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Confie, confie, o que eu posso dizer para você é isso, confie, momento é difícil, confie, o momento é de enfermidade, confie, o momento é aquele que você não tem saída, confie, o Senhor é Deus sobre o céu e sobre a terra, confie.